Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo. O Denis tá ali, eu tô olhando ele aqui da janela. O Denis tá ali fazendo churrasco. Uma carninha, minha sogra tá aqui e eu já fiz uma... enfim, não. Eu cozinhei aqui, ainda não temperei, tá? Eu cozinhei aqui batatinha, ervilha e cenourinha. Vou fazer uma salada de maionese, salada de maionese. Aqui na minha... eu tenho um arrozinho, que já tá pronto, já desligou. E eu vou fazer aqui uma farofa. Deixa eu acender esse trem aqui. Vou fazer uma farofinha de bacon, linguiça, cenoura que já tá aqui pra lavar. Vou fazer um negócio aqui. Pimentão e cebola. É o que eu tenho. Geralmente eu faço farofa o que eu tenho em casa. Tipo assim, não precisa especificamente a receita, não. Se eu tenho pepino, vai... pepino não, pepino não vai na farofa. Se eu tenho pimentão, vai pimentão. Se eu não tenho, vai ovo. Se eu não tenho ovo, vai cenoura. Se eu não tenho cenoura, vai couve, flor, couve e manteiga. Nunca fiz de farofa de couve, não. Não, couve e manteiga sim, ficou muito bom. Então eu vou fazer ali com bacon, linguiça, cenourinha ralada e só. E não vou pôr ovo dessa vez, não. Então, deixa eu correr aqui, que o dele já tá com a churrascosa e pronto. Deixa eu mandar ele filmar como é que tá lá. Aí pessoal, carninha, assando. Daqui a pouco vamos comer. A água, bifinho já quase no ponto, linguiçinha. Carninha de porco. Já tô cortando uma que já tá mais ou menos boa. Todas tão boas, ó. Certo? A prova tá quase pronta. Ó, só linguiçinha. Bacon, cenourinha ralada. Pimentão, que eu adoro. Um pouquinho de cebola. E agora eu vou colocar um pouquinho de orégano. Um pouquinho de... De colorau. Eu comprei... Eu comprei orégano um montão. Tá um pouquinho aqui também. Minha farofa. Na minha maionese. Pronto. Vou deixar até aqui que eu vou lavar. Vaziei. Vou colocar uma remessa nova que eu comprei na feira. Tava barato. Tava R$2,00. Sacão. Tá bom. Já ia colocar na maionese, você acredita? É incrível. Viu? Pronto. Bem torradinha. Vou deixar aqui fritando um pouquinho pra colorau fritar. Eu gosto de colorau cru. Então, fritar bem. Aí depois eu ponho com a farinha aí mesmo. Não tem mais nada não. Eu põe o sal na hora. Porque a menina está salgada. E esse bebo também é bem salgado. Vou passar aqui um pouco. Deixa ela fritar um pouquinho. O colorau. Sabe? Eu vou pôr agora a minha maionese. Eu vou pôr uma azeite. E vou pôr a maionese. Um pouquinho de azeite. E a maionese. Tô fazendo tudo com a mão só, porque eu ouço. Oi! Tô fazendo a maionese. Pode trocar. Tem cuequinha aí na parte da flor de... Você faz? Faço. Então, só eu vou colocar a maionese aqui. Um pouquinho. Não coloca muito não, viu? E desligar a farofa pra me colocar o... A farinha. Já tá bom. Tá bom. Alguém fez xixi. Cheguei lá trocar o xixi dele. Rechando cueca. Olha, pessoal. Voltei agora. Eu nem comi. Tá bom, amor. Eu tô esquentando a carne. Porque o Denis... Já faz tempo que o Denis fez, né? A churrasqueira já até desmontou. Aí eu fui lá fora. Já passei pano aqui. Porque a churrasqueira... A fumaça suja tudo. E os minhos ficaram pretos. E mostrei pra vocês que eu fui correr. Pra dar banho nessas pessoas. Oi, mamãe! Eles mexeram com cavão. Nossa, cinta. Só cavão. Dá banho nele. Passa pano no chão. Porque foi cavão hoje. Deu um vento. Tá ventando. E o cavão veio pra fazer de casa. E eu não comi. Vou comer ele agora. Ninguém comeu. Só o Denis briscou. Mãe, esse bombinho põe aí dentro. Aí eu... A farofa. Tá aqui, ó. Bem pouquinho mesmo. O Denis já fez a marmita pra levar pra amanhã pra firma. E a salão de menésse tá aqui. Que eu já peguei pra mim. Que ele já pegou. Aí eu peguei... Ai, meu Deus. Os meninos não quiseram. Eles briscaram muito. Aí eu peguei já arroz. Que eu tinha feito ali. E a... E a carne. A carne... A gente já tinha tirado, ó. Foi bastante carne. Mas eu sou carnívora. Então daqui a pouco eu como tudo. Me tira. Amanhã eu terminei de completar. E comer. Aí eu esqueci de ter que tirar micro-ondas. Porque já faz tempo que a gente... Que Denis fez. Aí eu cortei aqui. E vou levar ela pra sala. Pra ver se as crianças beliscam. Mas eu... Eu vou comer minha comidinha aqui. Mãe, mamãe. Comer aqui, pessoal. Meu almoço de domingo. Que já são cinco horas da tarde. Eu nem comi. Ah, pegou carninha. O Otávio pegou. Otávio não. Ó, vim. Hum! Vou baixar ali. Que é musiquinha, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. A menina ficou um pouco sem sal. Eu não cozinhei os legumes sem sal, então... Ficou muito boa, não? Ficou um pouco sozinha. Hum! Nossa! A chupeta aqui do prato. Hum! Todo mundo já se vai comer. Que legal! Vem, Denis. Vem aí. Pega uma carninha. Você tá daqui em cima do colchão. Hum! Muito bom. Bom? Fala pra esse lado. Tá comendo? Linguiça. Vamos? Falou aí. O quê? O quê? O quê? Hum! Tartoso! Hum! Nenhum quer linguiça? Filhinho. Hum! Muito bom. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clocks don't run. The mouse ran down. Hickory dickory dock. Tick tock. Tick tock. Hickory dickory dock. The bird looked at the clock. The clock struck two. Away she flew. Hickory dickory dock. Tick tock. Tick tock. Hickory dickory dock. The dog barked at the clock. The clock struck three. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. Tick tock. Tick tock. Hickory dickory dock. The bear slept by the clock. The clock struck four. He ran out the door. Hickory dickory dock. Tick tock. Tick tock. Hickory dickory dock. The bee buzzed round the clock. The clock struck five. She went to her high. Hickory dickory dock. Parabéns para você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, com essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Mãe, acenda a vela, você não soprou não e faça um pedido. Não, peraí. É aniversário de papai, não é de vocês não? Bito de vocês também, né? É, deles também. De seis meses, de dois anos. Vai amor, assim que te apaga logo. Vamos comer o bolo então, agora. Chocolate, chocolate. Vamos. As velas não vai queimar eles. Vamos comer o bolo de chocolate? Vamos, dona Tereza, comer o bolo! Tu queria acender a vela até que hora? Tu queria ficar apagar essa vela? Porque o bolo só tem custo. Eu não soube o bolo, não. Essa mesa aqui não tem bolo, não. Não chola, filho. Não come bolo. Olha, no seu prato. Mamãe deixa. Parabéns para o papai. Eu comi bolo nos seus pratos hoje. Né? É, senta aí, senta. Vai papai, tira o pedaço, o primeiro pedaço. Pra quem vai papai, vai dar o primeiro pedaço. O primeiro pedaço. Vamos pegar lá na gaveta, a colher. Eu não caí não, não caí não. O Deninho é... O Deninho é tranquilo. Se fosse o Otávio, o alvo caía. Quem vai comer bolo, levanta a mão! Eu! Quem vai comer bolo, levanta a mão! Eu! Olha, tem morango, Deninho. Agora, morango. Nossa, tá bem duro, hein? É tortolandesa, né? Por isso que ele é mais durinho embaixo. É. Amor, você vai ter que colocar num prato e eu dividir pra eles, né? Mamãe! Olha que bolo gostoso! Tortolandesa de bolo.